Há manho, canal... Fui jogar chalé, mesmo assim... Até porque eu gostava de jogar chaleia as vezes. Boas! Tudo fixe. Estavas-me a ligar aí no Discord só que eu estou aí pela moto. Eu devia-se apanhar mesmo com o vinte tarde. Sim, eu vou pensar nisso. Estás tranquilo? Não. Estás tranquilo? Estás tranquilo? Que surmixò? Estás tranquilo? Não. Estás tranquilo. É tranquilo para o teu nariz, se tivesse um nariz de 3 metros e meio a ver se também era tranquilo. Saúde! Está a ser bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Saúde! Saúde. Baniram-me do OK, é Abby, mano. Queres que eu vá lá para cima? Contigo, Amaral. Eu vou de Thatcher. Epá, eu queria levar Nage. Querias levar Nage? Então leva que leva o Ace. Mas precisava do Thatcher, não é mesmo? É para isso, pá. Leva o Thatcher, boy. Ele, é. Bem jogado. Vamos lá para cima. Mano, se vices eu a jogar os Dock e Abby neste mapa, mano. Ai, a limpar. A limpar. A sério? Mas jogaste o quê? Solo 2? Não, não. Com o Dias. Este também estava Nelson, não me lembro. Também estavas Nelson, não estás. Estava a jogar contigo. É por cá, caralhos. Tem que usar o Drone para localizar uma bomba. Precisa usar o Drone para localizar uma bomba. отrever their base. Depois traga Nage, então. ... tem Khyde. Ficara conservation. A gente tem um bomba. Se inscreva no nosso canal. Você encontrou um bomba. Se inscreva no seu lugar e desfuse-se. Ai, eu vou descanso nem no spawn. Merda. Sobe, anda cá para cima. Não morres. Precisamos de ir. Ou o telhado mesmo. Eu ia subir logo para ali. Mas... Houve um gajo que picou. Está um gajo aqui. Bem, isto é a primeira vez que eu jogo desta merda. O que é que é que é suposto a fazer? Veja aqui. Vai ali. Vai ali. Tira. Aqui. Uma é um... Eita. Não, é que tu és a tua própria personalidade, é sério? Do segundo! Tira para aqui, Maneiro. Para aqui? Sim. Mas vamos para o teu ping? Sim! Sim! Ah, ok. Ah, então mas estás tranquilo. Ok. Ele vai falhar o ultimo, a sério. É bem foda a sua tarefa. Tem bastante dificuldades. Ficaste aqui? Renato! Tenho ele. Tenho ele. Tem eco. Olha, meti um gajo injerto. É em aqua. Tem um gajo na terra. Um gajo apenas no snooker. Estou reloadando! Ok, legal. Renda bait que ele decou o drop blue. Está a plantar. Rotation. Fil da puta. Estou morto. A janela está morto. E tu veja esta parte. Estão engajando a rotação. Entrou, acho que eu. Estou a ver, estou a ver. Está morto. Ninguém está feito, boa. Está dentro já. Está a janela, está a rotação. Estou a ver. 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 Já não tenho tempo. Deslocatou uma bomba. Estou a eliminar. Estou a eliminar. Não, isto deve ser demasiado. Estou a ver. 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 Isto é para tirar. Sim, depois percebi. Ele tirou os eletronis. É, depois percebi. Querem que eu leve outra vez de Thatcher? Sim, desculpa. Alguém já levou. Não, não, não. Leva, leva. Fui, fui sem querer. Tens, tens... Flash? Paulo. Tenho. Capaz. Não, não. Tenho smokes. Também dá, também dá. Para. Para queimar ali na... Invibes. Provavelmente agora vão meter já. Confirma. Deixa lá um drone a pé. Preciso colocar uma bomba. Ah, acho que eles foram para Penthouse. Ah, yeah, Penthouse. Drone tem colocado uma bomba. Estou tranquilo, gente. Não. Queres entrar aqui para o lobby em baixo para abrir aqui esta parede, Amaral? O drone encontrou uma bomba. Pode ser. Tu entras para o lobby e eu faço a cobertura aqui por esta janela. Estás a ver? Olha, aqui. Eu entro por aqui. Se quer, entro por aqui e abro logo. Pelo ping da... Deixa-me... Foda-se. 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 Partiste a câmara? Espera, não partes a porta. Não partes a porta. Não vou partir, não vou partir. Porquê... Pronto, se agora já partes partinho que eu já parti a câmara. Não... Não que eu vou aqui para esta janela de lado de cá. Atenção! Tens de mandar aqui do meu lado, do meu lado. Não sei se foi suficiente. Foi, foi, foi. Calma, estou cego. Está aqui um escuto. Vou tirar a granada para lá. Está injerto, LOL. Atenção do drone. Atenção do drone. Está na nova, Sasha. Está um gajo aqui, olha. A frente da bomba. Aqui. Está aí, está aqui. Pinguei. Atenção do drone. Está morto. Vou entrar. Vou plantar. Vou entrar também. Vou plantar então, espera aí. Vamos lá. Este alguém veio por trás. É tu a ver os garrafos. Onde está aí? Estão mudando os mags! Estou a ver as guitarras lá no fundo. Op 4, parar de panicar. Onde? Onde? Op 4 neutralizado. Missão sucessiva. Foda-se. Temos que pensar em abrir aqui mais vezes, Amaral. É. Isto não é mal pensado aqui, ou não? Mano, adoro nades. Estou a começar a gostar bem de nades. Deste mal pensam bem fixe. Espera aí. Sabe o que é? Ah é? Está bem. Dá-me tipo 10 minutos e saio de casa, está bem? Encontrei. 10 minutinhos e saio, está bem? Eu estou só a acabar um jogo. Até já, amor. Beijinho. É bom ter namoradas que percebem que os jogos não dá para pausar. Ah é, é fixe mano. Não me posso queixar. Sabe o que é que eu fiz para me dar a ver? Maverick. Tira-me um granado para um lado e cai para o outro lado. Ah eu vi, desce-lhe bait. É a kitchen agora, malta. É a canvas. Maral, queres entrar para o lobby e ir verdes? E abrir aquela parede da frente? Está a vera de cobertura, por presença de brincadeira. Sim, sim, sim. 10 segundos para insertion. 5 segundos. Perfeito, está tudo pingado. Proceda ao local de bomba e defuse-a. Ele está bem a surfar. Reloadar! Ela lá ao fundo, ela lá ao fundo. Estou em salvação. Estou direto. Fácil. Ele não tem nenhum instrumento. Ele tem um uniforme. Eu gosto ainda. Ele não tem nenhum instrumento. O dock morreu. Os mocos tiveram tudo bem. O que é que estava ali? Minha volta! Concussão pronta! Redi-me-me de volta! Eu tenho a rotação, tenho a rotação. E aí Ok tá uma gaja olha tá uma gaja na conector no outro no outro abrigo que eu abri maral Ah ok Estava aí encostado à parede Realmente foi para casa de banho e olha bem jogado Isso mesmo E aí Onde? Está a cruzar Ah tá eu gastava tudo bugado Filha da puta Vamos Uca? Já a experimentar a Aroni E aí Precisávamos de choques pá Ah já temos mute ok Ok Nelson sabias o mute podes pôr junto das paredes para mutar não sei se sabes disso ou não Naturalmente não sabia É a primeira vez que eu cheguei a pegar dele também comprei há pouco tempo Pronto então o gajo se fizer junto as paredes coladinho as paredes faz como se fosse um choque Estás a ver? Ok E aproveita para fazer isso naquela parede grande Esta parede aqui Que eu pinguei Ping 2 Ok Isto é para reenforçar tudo? Ya ya Metes olha Metes um aqui E metes outro aqui Estás a ver? Tipo no meio Tipo no meio Ou seja Se eu puder Aqui olha no meio No meio dos dois reenforços Tipo um aqui No meu ping Exatamente no meu ping E outro aqui Exatamente no meu ping Ok ok Entendeste? Entendeste? Ya ya Afasta-te um bocado Afasta-te um bocado Afasta-te um bocado Ok já está Ya Cameron increase surveillance on bombs Opt for hazard defuser VDD mounted Let them come A4 Located a bomb A4 A4 Altar I A4 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 Isso é isso! Sai! 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 Essas ideias são os dois caras! Porta Duca Devise primed, dê uma olhada na porta Entraram e o Clash veio Ou então não Estou indo 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 Estão a querer vir aqui Fui espatado, está aqui um drone dentro Ai ai ai, peguei tudo Estão a querer vir aqui O gajo está a rapel, amarelo. A janela. Não. Não, não, não. Está na edge. Ok. Mas olha, acho que ele vai querer fazer rapel. Ui, Maverick em VIP. 1090? 40. 40. 40. 40. O que é que você não sabe? Tem VAP? Está um dentro da edge. O que é que você não sabe? Está um dentro da edge. Como que você não? Se eu rebentar esta parede com o C4 O que é que você não sabe? Ok, não vai ver o main, não vai ver o main. Onde é que ele está? Na edge. Ah, eu estou a subir. Ah fai, GG. Não é rapazes, vou buscar a Daniela, não sei. Já veis-me junto ou não? Também. Tudo bem. Ohan, até já. Até já. Até já. Ai, eu acho que é o meu rock até agora, né?